Saudações delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, mano, sou já Concept Alannius aqui. Exatamente, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alannius Artístico, pois nós temos que comentar novamente sobre artes conceituais de Mortal Kombat 2021, o filme que nós já assistimos aí tem algum tempo, sim, nós fizemos um vídeo aí, não tem tanto tempo assim, a gente mostrando algumas concept arts que foram pensadas ali pro filme, umas bem bizarras, por sinal, a gente comentou nesse vídeo, e hoje a gente vai mostrar pra vocês mais algumas que foram pensadas e liberadas aí na internet, algumas até bem legais, vocês vão entender o porquê, daqui a pouquinho que a gente vai mostrar, e algumas assim até mais ou menos e tal. Mas daqui a pouco a gente entra em detalhes com relação a isso, mostrando tudo pra vocês também, mas antes de continuar, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acesse a nossa Twitch que está aqui embaixo no comentário fixado e se torne sub lá de graça, se você tiver o prêmio vinculado à sua conta Twitch, pra poder participar de sorteios que nós estamos fazendo aí de um Pop Funko do Scorpion, de Mortal Kombat 2021, em parceria com o Universo Geek Store, que agora está apoiando o Melo também, e o Gift Card de 100 reais aí, mais uma máscara em tamanho real do Sub-Zero, rapaz. Então não percam, acessem aqui, sigam lá e assistam as nossas lives também. Então vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar nossa tela aqui, ó. O primeiro que a gente tem que mostrar pra pessoal aqui é o do Seth Justus, o perfil dele aqui, entendeu, no site ArtStation, onde eles normalmente publicam aí essas artes conceituais. Aqui do lado ele fala, ó, que é um concept sketch que ele fez para o filme do Mortal Kombat também, pensando em como seria o Sub-Zero. E aqui a gente pode ver, né, Alanis, uma versão dele sem a máscara, como a gente vê no final do filme, né, que ele tira e tudo mais, quando ele tá à beira da morte ali. Só que a face dele tá bem diferente do que é apresentado ali no final do filme pra gente, né, cara? Ele tá com uma aparência bem inhumana, vamos falar assim, né? Não tá com cara de gente. No filme ele só tá pálido, né? Mas aí a gente vê uma diferença brusca ali na cor dos olhos, e essas rugas assim, essa parada na cara dele, que eu achei que ficaram legais, mas eu não sei se eu gostaria muito de ver o Sub-Zero assim no filme, né? Principalmente depois a gente vê o rosto do Koyi Yang, que é normal. O concept ficou legal pra caramba, e eu concordo com a Alanis nesse ponto também, que assim, não ficaria legal a gente ver, porque a gente sabe que os Cryomancers ali, né, o Bi-Han e o Koyi Yang, eles são humanos mesmo, assim, né? Eles têm aparência humana, vamos dizer assim. Eles não são humanos, eles são Cryomancers, mas eles têm a aparência de um humano mesmo. E aqui ele tá muito voltado pro... A galera lá do Rei da Noite, do Game of Thrones, mano, tá muito parecido. Exatamente, exatamente. White Walker, né? É um White Walker, eu tava tentando lembrar o nome, cara. Essas manchas azuladas no rosto, esse aspecto mais amarelado da pele, os olhos, assim, negros com a pupila azul aí, tá bem bichão mesmo, mano. E aí, mano, nós temos aqui mais uma arte pra poder mostrar pra vocês, que é da língua do Reptile, mais especificamente, entendeu? Que eles colocaram. Bem legal, por sinal. Durante o filme a gente não vê muito em detalhes, assim, o esquema da língua, porque a cena dela é muito rápida também e tudo, e a gente não tem um vislumbre dela de perto. Mas é legal a gente notar aqui, ó, essa espécie de dentes ou até mesmo presas que tem aqui pra inserir veneno quando pega. Mas tem um detalhe aqui que eu achei bacana, Alanios, que eles poderiam ter usado no filme e não usaram, que foi essa cara do Reptile um pouquinho mais humanoide. Dá pra ver ali uma parte escura no pescoço? O que me leva a crer que esse não é o mesmo concept. Eu acredito que esse daí é o concept de um Reptile mais próximo do Reptile ninja que a gente conhece. E se os caras descartaram isso pra ir pra aquela jossa, eu vou ficar muito puto, cara. E, assim, eu não tô conseguindo olhar muito pra essa língua, porque tá me dando muita aflição esses negócios. A sensação que a língua passa é exatamente o que deveria ser feito, entendeu? Então, assim, tá bem legal. Eu gostei dessa face humanoide do Reptile. Mas vamos lá pra próxima imagem pra Alanios se recompor, meus amigos. Vamos lá. Aqui nós temos a boca da Milena. Vocês podem ver aqui na descrição, a Milena's Mouth. A pessoa que tá sendo utilizada aqui é uma arte qualquer pra ser modelo apenas pra eles colocarem a boca. E aqui a gente pode ver que a boca dela é um pouquinho mais estourada, vamos dizer assim, do que a gente vê no filme, porque no filme lá parece que ela comeu a mora e manchou a boca toda. Aí fica mais ou menos assim. Aqui, ó, a gente já vê um pouquinho mais descamado aqui, o dentinho saindo pra fora. A gente vê que a aberturazinha aqui permite que ela abra mais essa boca. Os olhos diferentes aqui também, ó. Porque, cara, eu não lembro no filme mais, ela não tem os olhos, assim, diferenciados de bicho mesmo lá. Eu acho que eles não colocaram isso pra ela. E a gente ainda tem uma extensão aqui, não só pra boca, né? Mas pro nariz também aqui e um pouco pra testa. Eu não achei tão legal no nariz assim e tal, pra mim só na boca serviria, mas isso daqui tá um pouquinho melhor do que é a Milena no filme, cara. Sem dúvida. Porque esse daí, pelo menos, tá emulando a máscara. A gente bate o olho e a gente vê que essa marca rosa aí, ela tá agindo como substituto pra máscara. O que, de certa forma, continua sendo uma bosta. Não custa você ir lá e tacar um pano rosa na cara da mina e já era. É dinheiro gasto à toa, cara. Mas esse é um outro concept art que também ficou legal. Se a Milena fosse assim desde o começo, eu ia curtir demais. Agora, esses dentinhos aí do lado, isso daí eu torço um pouquinho o nariz, mano. É, não. Eu preferia já os dentão aparecendo mesmo sem lápis, sem nada. E aí, nós temos aqui o próximo pra poder mostrar pra vocês, que é o do nosso querido Reiko, que a gente viu lá no filme, que não serve pra nada o personagem. Tadinho, só poder ter a cabeça estourada lá pelo Jax. Aqui a gente tem uma diferencinha só em questão dos olhos, que eles estão esbranquiçados aqui nesse concept, não tem a pupila nem nada disso. E essa espécie de marca que ele tem nos olhos aqui em cima e embaixo, descendo nas bochechas, tá bem mais aparente do que no filme. Lá no filme que a gente quase não consegue ver. Aqui pelo menos tá com um aspecto mais preto, e aí a gente consegue perceber, porque parece uma espécie de queimadura, sei lá, que ele tem assim, entendeu? É uma marca, eu acho que relacionada a coisa de clã dele, talvez e tudo, né? Me parece muito algo que possa diferenciar ele como espécie, por exemplo, né? Realmente, como você falou, marca de clã, né? Então, você imagina assim que quando ele nasce, depois de uma certa idade ali, os caras vão lá, pegam o bagulho e vão fazendo esses desenhos, cortando no rosto dele, assim. Algo bem tribal mesmo. Mas o resultado fica até interessante de ver ali, né? Como é que fica e tudo mais. No rosto também, eles fazem isso. Então, é uma ideia muito boa. E mesmo o Rico tendo aquela tinta preta na cara, eu gosto mais disso do que naquela tinta preta. Eu fico triste em ver um concept tão bonito e tão mal aproveitado no filme. Porque no filme, parece que os caras foram lá, pegaram lápis bem fraquinho e passaram assim, sabe? Não parece que os caras fizeram um trabalho louco ali e tal, não. Pois é, galera. E aí a gente tem aqui mais uma arte do Kano agora, entendeu? Com esse corte na cara aqui, feito pelo Reptile, a gente sabe já, né? Depois de ter visto o filme. E a grande diferença aqui, cara, é o olho dele. Que quando ele ganha arcana e tudo mais, a gente vê que tem um fecho de luz vermelho na pupila e tudo mais aqui. Só que, neste caso desse concept, até a área branca do olho aqui, ela tá avermelhada. E eu acho que ficou legal esse detalhe aqui. Eles poderiam até ter usado isso aqui mais no filme, só que ficaria também com um aspecto, tipo, poxa, o Kano tá com um conjunto evite, entendeu? Se a gente levar em consideração que esse vermelhão pode simular, por exemplo, a questão da lesão, né? Porque ele deu uma arranhada. E aí machucou o olho, por exemplo, né? Também. Faria muito sentido, né? Essa ideia do olho vermelho deixa ele mais próximo daquele olho de rubi que a gente conhece, que ele tem. Eu gosto dessa arte. Eu acho que ela ficou legal. O olho vermelho no filme não passa tão, assim... Não faz tanta falta. Mas deu pra ver que, pelo menos, esse Kano ficou bem próximo do que tá no filme. E aí, cara, nós temos mais algumas de poder mostrar pra vocês aqui, pessoal. Agora, do Sebastian Chaffaglione, o nome do cara aqui, que eu não sei falar direito, acho que é mais ou menos por aí. Ele postou pra nós algumas artes do Liu Kang, mostrando ele aqui com a camisetinha branca e tudo mais, e desenvolvendo a arcana dele, sem faixinha na cabeça, sem nada e tudo. Um pouco mais pra baixo aqui, a gente tem um concept do dragão. A gente pode ver o Liu Kang aqui, ó, fazendo o dragão dele, ó. E aí ele faz o concept do dragão apenas. Isso aqui é uma cena do filme, parece que eles pegaram um frame, tem até o cara aqui com a câmera, pegando o momento e tudo. E aí ele fez o concept desse dragão aqui, provavelmente pra eles poderem fazer depois nos efeitos especiais e tudo mais, né? Aqui a gente tem um pouco mais de perto o desenho do dragão do Liu Kang, que inclusive aqui eu achei mais bem feito do que no filme. E aqui a gente tem o Ludlin, com a cena que ele tá tacando fogo, alguma coisa assim, e eles fizeram o conceito do fogo dele saindo pelos braços, entendeu? Legal de ver isso aqui. Pena que, por exemplo, o dragão mesmo, ele não é tão detalhado assim, igual eles mostram nesse concept, lá no filme, entendeu? Eu acho que faltou verba pra poder fazer um dragão nesse sentido assim, com mais cor, com mais detalhes e tudo mais, porque eles gastaram tudo no Goro, então. Exatamente. O Goro esvaziou a carteira de todo mundo que tava fazendo esse filme. Não tem nem muito o que comentar, né, mano? São conceitos bem legais, o cara já usou o próprio ator e algumas cenas ali pra bolar a ideia, né? E vamos lá pro próximo então, meu querido. Agora nós temos aqui um zumbzeiro muito da hora. Deixa eu até clicar nesse aqui pra poder ampliar um pouco mais pra gente poder ver melhor, ó. Isso daqui é o concept que a gente tem realmente do filme, só que com aspecto um pouco até mais magro, eu diria. E aqui, ó, voltando pra página onde a gente tá vendo, aqui abaixo a gente pode ver algumas máscaras que eles pensaram, ó. Deixa eu até descer um pouco mais pra minha câmera não ficar em cima. Na parte de cima aqui da máscara, ó. Essa base preta que ele tem aqui no cabelo, na testa e tudo mais. A gente pode ver aqui ele de uma forma na número 1, a número 2 aqui também. E a número 3, a gente já tem um pouco assim, uns ornamentos metálicos e tudo mais aqui, ó. Poder dar um pouco mais de forma, vamos dizer, na parte da testa. Aqui a gente tem com um pouco mais de detalhe, aqui a gente tem com um pouco menos. Mas no final das contas, a gente viu no filme que eles optaram pela número 1 mesmo. Eles não colocaram esses detalhes de metal pensados aqui. Eu acho que ficou legal, mano, esses detalhes de metal aqui, mas no final das contas, pelo menos pra mim, não fez falta, não. Pra mim também não fez falta. Ter os detalhes só na parte de baixo acabou deixando ele fiel ao que a gente conhece. Só com um protetor ali na área da boca e o resto uma coisa mais normal, né, vamos falar assim. Era pra ser o paninho, mas não é tão... Embora eu tenha achado bem legal essa ideia, né, de fazer uns ornamentos. Eu acho que ia ficar muito pesado pra ele, ia ficar caro também, né. A armadura que ele tava usando já limitava os movimentos nele no filme. Imagina se eles colocassem mais metal na roupa ainda. E um pouco mais pra baixo aqui, pessoal, a gente tem alguns detalhes da roupa do Sub-Zero, entendeu? Que eles colocaram aqui pra gente, ó. Alguns aqui com a cintura um tanto diferente, ó, com o metal um pouco mais pesado. Nesse detalhe da roupa aqui também, ó, ela cobre o braço por inteiro, entendeu? E na versão do filme a gente viu que é esse aspecto aqui mesmo, que o braço fica um pouco mais livre e só com algumas peças de metal mesmo. Eu acho que alguns desses conceitos eles até tentaram no filme. Esse 2, esse 3 aqui, ó, por exemplo. Só que, como eles mencionam na produção, eles tiveram que tirar algumas peças deixar de lado algumas ideias pra poder deixar a roupa mais leve pro Joe Taslin, porque ela era muito pesada pra ele poder utilizar. E um pouco mais abaixo aqui, ó, a gente tem uma arte do Joe Taslin depois que ele tira a máscara no final do filme lá, quando ele tá preso a morrer e tudo. E aqui ele tem uma ideia de coque no cabelo dele, que ele não tem no filme, obviamente, porque ele tá com o cabelo curtinho, cara, mas legal essa artezinha aqui também. E aí, por fim, mais ou menos importante, nós temos aqui uns concepts do Cabal, mano, que aí sim o negócio ficou da hora pra caramba, velho, as ideias que eles tiveram aqui, ó. A gente tem diversas ideias de máscaras. Aqui a gente tem uma roupa bem parecida com a que ele utiliza no filme mesmo, entendeu? O capuz dele aqui, ó, no filme ele é preto. Aqui ele já tá com um aspecto um pouco mais claro. A máscara também é diferente. Acabou que eles utilizaram essa máscara aqui no fim das contas, né, que é a número 2, e o aspecto da roupa nesse sentido aqui, vamos dizer. Achei legal esse detalhe da tatuagem no braço e tudo aqui, e os outros concepts de máscaras que eles pensaram, todos eles pra mim ficaram legais, mas eu acho que eles escolheram a correta, hein. Essa daqui, ó, com esse respiradorzão do lado e tudo mais assim, deu um detalhe mais rústico pro Cabal, bem parecido mesmo com o que a gente conhece dentro do Mortal Kombat ali, o jogo. E aqui a gente tem detalhes da roupa, Lannis, ó. Com a máscara já escolhida, né, que foi no caso a número 2, aqui a gente tem detalhes da roupa também, ó. Alguns pequenos detalhes, na verdade, que eles modificam aqui. Na verdade, eles mudam só uma coisinha aqui, pode passar um pouco despercebido, que é a questão do capuz entre a 1 e a 2 e a 3. O capuz aqui, ele tá sem, ó, na número 3. Na verdade, da 1 pra 2, tem um cano a mais na 1. Tem um caninho a mais aqui. Passando por cima ali. É bem no detalhe mesmo, né. Essa foi uma ótima escolha. E eu diria que foi uma escolha melhor do que a dos games, cara. O Cabal, com esse pano assim, essa máscara, pra mim ficou sensacional e eu queria muito essa skin pro Cabal no jogo do Mortal 11, cara. Na verdade, tirando ali a Melina, todo mundo eu queria uma skin do filme, sabe, que apareceu aí. Porque foram conceitos muito bons, muito bons, cara. Eu gostei demais dessas ideias, sabe. Eles realmente tiveram boas ideias, cara. Esses concepts que a gente mostrou nesse vídeo de hoje, muitos deles, a grande maioria, é muito legal, cara. Alguns eles acabaram indo por outro caminho e tudo mais, mas no final das contas, algumas escolhas que foram muito assertivas. E eles realmente poderiam ter trazido esse negócio pro jogo. Ou quem sabe a gente não vê isso acontecendo ainda, vai saber. E agora a gente termina aqui as artes que eles liberaram, pelo menos por enquanto. Pode ser que futuramente eles postem outras aí relacionadas ao filme. E é claro que a gente vai trazer aqui no canal pra poder mostrar pra vocês e comentar um pouquinho também a nossa opinião a respeito de cada uma. E agora a gente quer saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam de todas essas concept charts aí que a gente mostrou do filme do Mortal Kombat destes outros personagens. Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, você é dois molhados para o poupinho esquerdo e direito de cada um de vocês. Até mais... Vamos! Tchau, tchau!